Você precisa aprender a resolver os problemas que tem no celular. Então, entendeu a navegação do celular e tudo que compõe essa parte? Entendeu sobre os aplicativos e como que eles funcionam? A relação deles com você e com o uso no seu dia a dia? Agora você está apto a resolver os problemas. Ah, Bruno, meu celular está falando que está com armazenamento cheio. Como que resolve? Dentro do nosso método tem aula explicando como resolver, por exemplo, o problema de armazenamento cheio. Tem um jeito, tem uma técnica para você liberar espaço na conta Google. Tem uma técnica para você aumentar a letra do celular caso você tenha problema de vista. Então, dentro do nosso curso, dentro do nosso método, tem uma parte somente resolvendo problemas do celular. Então, a tela está gastando muita bateria, o celular está gastando bateria muito rápido, o celular está com vírus, está aparecendo muita propaganda, está com memória baixa, está acabando memória rápida, está com problema ali, o celular desligando sozinho, o celular está travando, o celular está lento. Então, tem dentro do nosso método, tem dentro do nosso método, tem uma aula específica para cada um desses problemas, está bom? Então, é importante você entender, é importante você entender como resolver esses problemas. E no método NAP está tudo lá explicado, tudo muito bem explicado, dessa forma que eu explico aqui, de uma forma simplificada, está bom? Agora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui desse terceiro pilar, né? Do pilar aqui dos problemas. Desse aqui, do pilar dos problemas. Tem gente que tem problema de vista. E aí, a letrinha do celular fica muito pequenininha e a pessoa não consegue enxergar a letra. Tem como aumentar a letra do celular? Tem, e esse é um dos problemas que a gente ensina no curso e eu vou dar aqui de graça para vocês. Como que faz? Você tem que ir nas configurações, ok? Configurações. Então, você vai vir aqui, na sua, você arrasta para baixo, né? Arrasta para baixo e vai aparecer a engrenagem lá em cima e você dá um toque. Então, entramos nas configurações. E aqui, você vai procurar um aplicativo, né? Uma opção sobre tela, sobre visor, algo nesse sentido. Então, no meu caso, fica escrito aqui, ó, visor. Tá bom? Visor. Você vai dar um toque e pronto aqui, ó. Aí, aqui dentro do visor, eu tenho várias opções. E vai ter aqui embaixo, tamanho e estilo da fonte. Tamanho e estilo da fonte. Se você der um toque, ó, vai ter uma barrinha que você pode ou aumentar a letra ou diminuir. Ó, Maria de Almeida falou que tem problema de visão. Então, Maria de Almeida, se o meu celular estivesse assim, ó, com a letra desse tamaninho, ia ser difícil de ver. Então, aqui nessa barrinha aqui embaixo, você consegue aumentar a letra, ó. É só ir arrastando a bolinha que vai aumentando a letra. Até o limite dessa letra ficar super grande, gigantesca, tá? Eu não recomendo você deixar a letra muito grande assim. Por quê? Porque pode ser que os aplicativos vão ter problema se a letra for muito grande. Porque o aplicativo, ele imagina que a letra ali vai ter um certo tamanho. Se ela estiver muito grande, vai ter quebra de letra, de parágrafos, palavras vão ser ocultadas. Por exemplo, aqui, ó, tamanho da for. Não está escrito fonte, porque a letra está muito grande. Aí, oculta uma parte da palavra ali da letra, tá? Então, eu recomendo você colocar aqui, ó, pelo menos na terceira bolinha, da direita para a esquerda, ou na quarta. E tenta acostumar com esse tamanho aqui, ó. Da direita para a esquerda, na terceira, ou na quarta bolinha. Tenta acostumar com esse tamanho, tá bom? E aqui você consegue, ó, aumentar a letra do celular. Então, essa é uma das maneiras de você resolver o problema. Né? Essa é uma das maneiras de você resolver o problema. Exatamente como ajustar o tamanho. Agora, ali, ó, minha tela ficou escura. Minha tela ficou escura. Como que eu faço? Como que ajusta o brilho da tela? Também nessa parte de visor. Então, aqui a gente vai voltar. E tem mais aqui em cima, ó, o brilho. Então, aqui você consegue controlar o brilho. E também tem o brilho adaptável. Celular com a tela muito clara, ou a tela muito escura, é um problema. Então, você consegue ajustar o brilho. Como resolver o problema de brilho da tela baixo? Tem aula sobre isso também. Tá bom? Então, basicamente, tem aula sobre tudo. Tudo que é mais necessário para você dominar o celular e ser independente. Tchau. 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 Tchau.